Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pregoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas me trai-nos do mal. Amém. Veremos a palavra de Deus neste dia 26 de janeiro de 2020. Na Galileia, o povo viu brilhar uma grande luz. Leitura do livro do profeta Isaías No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zábulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além de Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte. Uma luz resplandeceu, fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijaram em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao duvidarem dos despojos. Pois o julgo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais. Tu, tu as abateste como na jornada de Madió. Palavra do Senhor Salmo do dia Senhor, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sê de todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejas todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sê de bem unidos e concordes, no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé, informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que foste batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Foi morar em Cafarnaum, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia, no território de Zabolon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabolon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Seguem, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Hora de conversar com Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Música Legenda Adriana Zanotto